Bom, então vamos lá, vamos fazer um teste, vou voltar lá na index, dar um preview, o Fábio está logado aqui, então agora eu vou continuar com o Fábio, eu já havia criado por exemplo a conversa com o Roberto, vou criar agora também com a Júlia, então cliquei aqui, ele vai carregar, está criando a conversa e já está me redirecionando para outra página. Se tudo estiver funcionando bem e está, aqui está trazendo uma conversa e aqui outra. Aqui está o current user, tudo certo, você não tem duas conversas? Então é esse tipo de pesquisa que está fazendo, quantas conversas existem com o usuário Fábio? Me dá a contagem? Duas. Tudo bem? Esse conversas era fixo igual você deve lembrar, então aqui, ok, funcionando, aí depois a gente completa com as outras coisas, porque é interessante de você ver que pelo menos essa parte já está pronta. Então, essa parte na esquerda aqui, pelo menos toda a lógica foi feita, não é? Agora a gente tem que continuar, porque tem outras coisas que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Tchau. Tchau.